Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Aloysio. Tudo bem? Muito obrigado por nos atender. Delegado, conta pra gente como é que funcionava essa central e qual era o foco dos produtos, digamos assim, oferecidos por ela. Bom, na verdade, aqui em Morrinhos a gente já tem um trabalho incessante na repressão dos crimes de estelionato, né? Nesse caso específico, nós recebemos nessa denúncia anônima de que esse indivíduo fabricava CNHs dentro da residência onde ele morava. Na verdade, ele produzia esses documentos pra praticar golpes, né? Crimes de estelionato na internet. Ele anunciava no Google a venda de CNH e as pessoas, então, entravam em contato por meio do WhatsApp com ele e depositavam os valores na sua conta. Ele imprimia essas CNHs, fazia um vídeo e mandava o vídeo, né, pras pessoas. Quando as pessoas depositavam o restante do dinheiro, ele rasgava a CNH e fazia mais uma vítima, né, de crime de estelionato. Então, ele não chegava a encaminhar a CNH falsificada, né? Ele só produziu o vídeo pra enganar a vítima. Exatamente. E quando nós adentramos, né, na residência, nós pudemos flagrá-lo no exato momento em que ele imprimia a CNH. Lá tinham 27 CNHs já impressas e nós pudemos flagrá-lo imprimindo uma no exato momento em que chegamos. Agora, vocês conseguiram ter uma noção de quanto ele faturou com esse golpe? Bom, ele não nos revelou há quanto tempo, né, ele praticava o golpe, mas o valor que ele revendia essas CNHs era por volta de mil reais. Ele pegava por volta de 300 reais pra confeccioná-las. Depois que fazia a CNH, ele cobrava o restante, 700 reais, e dava um golpe na vítima, né? E, normalmente, as vítimas dele eram o quê? Vítimas de Goiás ou ele atingia vítimas de outros estados também? A maioria eram vítimas de outros estados, né? Na verdade, elas sabiam que estavam comprando algo ilícito, né? Mas elas imaginavam ser um funcionário de dentro do Detran. Sabiam que era uma atitude ilícita, mas imaginavam que a CNH era verdadeira. Ou seja, ele se passava, então, por funcionário do Detran? Exato. Inclusive, quando ele fazia o vídeo da CNH, ele também mandava um link pras pessoas pra consultarem a CNH digital. Claro que o site não era do Detran, mas as pessoas imaginavam que seria e imaginavam que já estavam habilitadas a conduzir veículo. Delegado, na imagem que a gente tá mostrando aqui também, aparece, inclusive, uma tela de computador. Ele tinha um formulário onde ele preenchia ali? Como é que era aquilo? Exatamente, López. Na verdade, ele comprou esse link, né? De algum indivíduo que produziu esse site por R$ 2 mil. E nesse site, esse link que só ele detinha, né? Com login e senha, ele tinha todos os campos pra ser preenchido de uma CNH. Então, ele pegava os dados dessas pessoas que pretendiam comprar a CNH, só preenchia os campos e imprimia a CNH. Agora, a gente tava, inclusive, mostrando um desses documentos impressos aí. Ele imprimia num papel comum, recortava ali e tentava convencer, através de vídeo, a pessoa que comprou a CNH de que aquela CNH era verdadeira. Exatamente. Era num papel fotográfico, né? A qualidade não era muito boa, mas conseguia ludibriar essas pessoas, né? Quanto é que ele cobrava por isso, doutor? Ele cobrava R$ 1 mil por CNH. Olha aí, gente. E todas essas CNHs que aparecem na imagem, já estavam prontas para mostrar para clientes. Exatamente. Na imagem aí também, nós, como você vê, nós pudemos apreender um pedaço de maconha, né? De uma super maconha que tava no armário dele, né? E só esse pedaço aí tinha um valor de R$ 700. Olha aí. Agora, quem comprou, delegado, vai sobrar alguma coisa pra eles também? Ou nesse caso, eles foram vítimas, entre aspas, de um estelionato? É, eles foram vítimas de um estelionato, né? Na verdade, se eles tivessem comprado, também incorreria em crime. Mas esse crime de falsificação de documento, ou de uso de documento público, não passou de um ato preparatório. Então, possivelmente, se essas vítimas tomem conhecimento de que transferiram valores para esse indivíduo, podem entrar em contato com a delegacia, que não serão responsabilizadas. Agora, levando em consideração, delegado, aquela quantidade de CNH falsificadas ali, que a gente tá vendo no vídeo, né? Feita a delegacia, e se cobrava em média R$ 1.000,00 cada um, rendia uma boa grana pra ele, né? Exatamente. Em outra oportunidade, na prisão de um outro indivíduo, nós conseguimos, inclusive, o extrato da conta bancária. Só no dia 29 de setembro do ano passado, ele recebeu mais de 40 depósitos em um único dia. Olha aí, né? Então, parabéns, delegado Rafael Borges, trazendo o resultado dessa investigação. A gente não pode, né, delegado? Nunca tripudiar de vítima, nunca fazer isso, mas quem compra um negócio sabe o que tá comprando, sabe que negócio que tá entrando, ou seja, perdeu dinheiro e ainda, de certa forma, se passou o estelionatário, o figurão aí, fez o interessado realmente de bobo nessa história. Porque o camarada, quando compra um documento desse, ele sabe que tá comprando coisa errada, sabe que tá fazendo coisa errada, né, delegado? Se tivesse recebido esse documento falso, se tivesse usado, poderia sobrar também pra quem comprou, né? Com certeza, né? A pessoa que tava comprando tentou ser o espertão, né? Na verdade, não cumpriu, né, as etapas necessárias pra tirar o CNH e acabou sendo vítima, né, perdendo dinheiro pra outra pessoa mais esperta, né? É, aquela história, né, delegado? Assim, é claro que a gente não vai, repito, nunca que a gente deve tripudiar de vítima, mas aquela história que você... Tenho certeza que todo mundo pensa, bem feito, porque se eu tô comprando um negócio errado, se eu sei que é errado, tem conhecimento, e tô dando uma de esperto, e aí lá na frente tem um mais esperto que você, amigo, é porque o negócio tava desse jeito. Agora, a falsificação, então, era assim, só pra efeito de vídeo, né, doutor? Era muito grosseira pra ser utilizada, digamos assim, no dia a dia. Na verdade, poderia ser utilizada no dia a dia. Era um papel fotográfico, era um papel mais grosso, mas não tinha todas as características de uma CNH. É claro que se fosse apresentado a um policial, de logo ele perceberia que se trataria de um documento falso. Mas dependendo se ele fosse apresentar em qualquer outra instituição, em algum outro momento, poderia passar sim. Tanto é que ele foi responsabilizado, né, pelo crime de falsificação de documento público. Agora, ele... Qual que é a história que ele contou pra vocês? Se é que ele quis falar. É, aqui em Morrinhos a gente tá acostumado, né, com esse tipo de crime. Ele não é o primeiro, também não vai ser o último a ser preso, mas é o dinheiro fácil, né, Loris? Fica mais fácil pra ele, tá? Entretanto, foi surpreendido de cueca, né, 11 horas da manhã em casa, e é assim que eles passam o dia inteiro, dando golpe nos outros e sobrevivendo desse dinheiro, né, à custa disso. É, e depois ainda vai pra rede social ostentar, né, carrão, boas viagens, altas baladas, aquela coisa toda. Então, muita gente que você vê nas redes sociais aí, amigo, ostentando demais, você pode saber que o trabalhador normal não tem tempo e também não faz isso quando o dinheiro é ganho de forma honesta. Quando vem de outras formas, aí, meu amigo, vamos fazer isso aí, né? Delegado, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho, boa tarde pro senhor. Boa tarde, eu que agradeço, Marcos. Obrigado aí.